Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje estamos com mais um episódio de apenas um bloco aqui no canal E pessoal, pra quem não viu o vídeo passado, cara, basicamente a gente conseguiu a nossa primeira name tag aqui na série Que no caso tá aqui nesse baú, né? Ué, aqui não... E galera, mas foi que eu deixei a name tag, mano? Peraí, eu tô achando, cara, que eu deixei aqui, ó, no baú de minério, porque a name tag é uma coisa rara, né? Ó, tá aqui mesmo, tá aqui a nossa primeira name tag E pra poder conseguir aqui, né, essa name tag, eu tive que fazer, cara, essa farm daqui Que pra quem não conhece, é uma farm de pesca, farm de tesouro, pode chamar do jeito que você quiser Pessoal, eu fiz tudo isso, cara, aqui no caso foi uma farm de pesca Pra poder pegar a name tag, pra poder colocar o nome em um dos cachorros aqui da série Lá no vídeo passado, cara, eu pedi, né, para os senhores e senhoras me seguirem lá no Instagram E pra quem não sabe, é o arroba gui msda Que rolou uma enquete pra poder escolher o nome do cachorro Galera, muita gente votou, mano, muita gente de verdade Muito obrigado pra quem participou E o nome escolhido foi Sky Dog, exatamente Então o nome de algum desses aqui, né, pode ser qualquer um Vai ser Sky Dog aqui nessa série Só que uma pessoa muito certa, cara, fez o seguinte Galera, eu tenho aqui a name tag, só que... Eu não tenho a bigorda, mano, eu não tenho a bigorda Então por enquanto, cara, não tem como colocar o nome do cachorro A não ser que eu consiga mais ferro aqui, né Peraí, pessoal, quanto de ferro eu tenho aqui no baú? Ó, eu tenho aqui, cara, eu tenho 12 blocos de ferro E é só isso Galera, pra poder colocar aqui o nome do cachorro Eu tenho que ter 3 blocos de ferro e 4 barras de ferro Então aqui, cara, vai faltar mais 15 barras de ferro Isso mesmo, produção? Peraí, 9 com 4... Não, não, tá faltando 13 barras de ferro Coisa que eu não tenho aqui agora Então pra poder colocar aqui, né, o nome de Sky Dog é um deles Vai demorar um pouquinho, eu espero que vocês entendam Então, pessoal, já que isso aqui, né, quer colocar o nome do Sky Doguinho Eu acho que eu vou colocar no Sky Doguinho, fica mais da hora E algum deles aqui vai ficar no próximo episódio Vou deixar isso aqui guardado Cara, acabei de lembrar de uma coisa que é o seguinte Eu vou precisar de outra name tag E essa outra name tag vai ser pra colocar o nome do Senhor Inácio, velho Que é esse aqui, o nosso Senhor de Neve, cara Esse aqui ficou muito legal Mano, olha só a cara dele, velho Deixa eu quebrar esse aqui Olha só a cara desse indivíduo Olha pra mim, Senhor Inácio, olha pra mim Mano, ele tem muita cara de Inácio Cara, não, fica aí, cara, fica aí Ah, velho, ele tá fugindo, velho Ele entra aqui de novo, Inácio Galera, olha pra esse aqui, mano Ele tem muita cara de Inácio, velho, sério Mano, quer que eu tu vai? Ele tem cara mesmo, velho, eu acho, velho Ah, não, Inácio Fica aí, Inácio, fica aí Ah, velho, o cara tá fugindo Inácio, sobe aqui Inácio, me obedece, cara, me obedece Eu não quero Tá, fica aí, preso na tua E beleza, agora sim, o Senhor Inácio tá preso E aqui em cima, cara, ele fica spawnando a leia de neve infinitamente, tá vendo? Aqui não spawna e aqui vai spawnando O motivo, eu não sei Se alguém sobe, deixa aí nesse comentário Então, pessoal, logo de começo, cara, bora ver aqui a nossa plantação, né No caso, colher a plantação, puxando aqui a alavanca E vir muita corredora, mano Olha o tanto de coisa que veio, velho Isso aqui vai ajudar muito aqui a gente nessa série Nossa, mano, deu um pack e pouco de cenoura Bora replantar aqui, então E também, cara, só queria agradecer, né, a todos vocês Pelo feedback aqui da série O negócio tá muito sano Muito obrigado por tudo E também, cara, queria avisar o seguinte Que vão rolar mais enquetes lá no meu Instagram Sobre nome de bicho e essas coisas Então, mano, se você não me segue no Instagram Segue agora, que pra quem não sabe É arrobaGuiMSDA, beleza? Ah, e também, cara, se inscreve no canal Porque estão saindo dois vídeos todos os dias, tá certo? Um vídeo ao meu dia e outro vídeo às oito horas E, pessoal, aproveitando, cara, que eu tô com muito trigo Deixa eu guardar essa cenoura aqui agora Galera, eu quero usar o trigo pra poder fazer uma farm aqui hoje Junto com vocês E, no caso, é uma farm de comida Eu tô fazendo suspense, só que a farm deve estar no título Galera, hoje, cara, é dia de fazer uma farm de vaca 50% automática aqui no apenas um bloco Vocês vão entender porque eu tô falando 50%, tá certo? E essa farm aqui, cara, eu quero fazer É bem tranquila, eu acho que muita gente conhece Pra poder fazer ela, cara, eu vou usar muita coisa simples Que, no caso, vai ser madeira E acho que, por enquanto, é só, pessoal Vai ser madeira, pedra Que deve estar aqui Mano, o cara vai pegar a pedra Abriu a ferramenta Ó, a pedra aqui também E também, cara, eu tenho que usar água Que eu não sei Ah, o Baldo tá comigo, tá? Então, pessoal, basicamente, cara Usando aqui madeira, pedra e água Bora fazer uma farm de vaca 50% automática, né, mano? Eu ia falar 100%, só que pra poder fazer 100% Eu ia precisar de data pack e também de lava Coisa que eu não tenho aqui agora Então, mano, bora fazer o seguinte Bora pegar aqui, ó, uns bloquinhos de terra Será que eu tenho... Ixi, eu não tenho terra não, pessoal Ixi, mano Então eu vou ter que usar aqui, ó, os blocos do senhor Inácio Que é os blocos que ele dá pra gente Que é o bloco de neve Por enquanto, cara, eu vou usar a neve aqui ao meu favor Esse aqui eu consigo fazer quanto? Ó, já deu aqui, ó, quase um pack de neve Tá, só que isso aqui não é muita coisa, não Eu tenho que fazer a pá, galera É, mano, até que enfim o senhor Inácio vai ser outro pra alguma coisa Ixi, mano, já quebrou, tá? Rendeu quanto? Nossa, velho, pior que não rendeu muita coisa, não Tudo bem Tá, com isso aqui eu já tô com um pack de bloco É, foi pra um pack 23 Tá, então eu vou expandir aqui, ó A ilha pra esse canto E, galera, nossa, mano Tá mudando totalmente aqui o bioma Começou a virar neve Aqui, cara, vai ser minha ilha da neve Vai ser isso aqui aqui agora, então Eu vou expandir pra cá, cara Eu quero fazer a farm exatamente aqui Eu acho que aqui é um bom local, tá certo? Agora é colocar muito o bloco aqui E por incrível que me pareça, cara Eu tô pensando aqui em começar pela decoração, beleza? Quero fazer uma casinha bem simples Vou usar aqui, ó Essa madeira como viga Ué, não Essa aqui eu queria de espruce Pessoal, minha madeira de espruce já acabou Não tenho mais, não Ixi, velho, tô lascado Pera aí Tá, pelo menos eu tenho aqui o bone meal Ixi, velho, e a sapling do negócio? Galera, tô lascado, mano Até agora eu não dropou essa sapling, não? Essa madeira aqui Pensa a cutinha, cara Meu Deus E agora, produção O que eu vou fazer, mano? Ah, eu vou ter que usar outra madeira, cara Que droga E pessoal A nossa casa já tá pronta, cara E como dá pra ver É uma casa bem simples Bem pequenininha também Não tem muito segredo, tá certo? Aqui dentro, cara É onde vai ficar a nossa farm de vaca E pra poder fazer É uma coisa muito simples Eu vou fazer o seguinte, ó Exatamente aqui no meio Eu vou quebrar esse bloco daqui Vou colocar uma água aqui pra nós E vou descer Pra poder fazer a farm aqui embaixo, né? Que a farm vai ficar aqui embaixo, no caso Pra quem não sabe Eu vou descer, cara Mais ou menos até Acho que só dois blocos Dois blocos é o suficiente Eu acho que sim Não, pra descer só mais um pouquinho Só mais um pouquinho tá melhor Colocar um bloco de apoio também, né? Tá, agora eu posso tirar a água Posso descer aqui em segurança E tá certo A partir daqui, cara É onde eu vou começar a fazer a farm Nossa, gaguei triste aqui agora, hein? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou colocar um meio bloco aqui Eu acho aqui a melhor altura E eu deveria ter feito isso por último Mas beleza Não, peraí Eu vou quebrar isso aqui, cara Peraí Eu vou deixar isso aqui por último, tá? Eu vou colocar blocos aqui Assim, desse jeito Ó, que nem eu tô fazendo aqui agora Eu vou quebrar isso aqui também Só por enquanto Aqui, cara Eu vou colocar portão de cerca Assim, desse jeito Colocar mais um portão de cerca Aqui também Deixar tudo aberto E agora sim, cara Eu posso quebrar aqui esses blocos E aqui eu vou colocar Como é que eu falei? Colocar slab, né? O meu bloco aqui No caso, a slab Ela vai ficar aqui Beleza Vai ficar aqui no meio Nossa, peraí Agora que eu lembrei Já que eu tô na versão 1.15 Eu não posso usar slab Porque aqui, cara Eu vou ter que colocar água E a água vai ficar embaixo É verdade, cara Eu tinha esquecido disso Então isso aqui, galera Tem que colocar um bloco inteiro mesmo Então aqui, ó Eu vou colocar um bloco inteiro Vou colocar uma água Aqui também Beleza Peraí, isso aqui É o começo da nossa farm, cara O que vai acontecer? A vaca adulta Ela vai ficar presa aqui, né? Porque aqui só tem um bloco de altura Ela vai ficar pulando E com esse pulo dela Eu consigo alimentar Usando trigo Já a vaca... Eita Já a vaca pequena, cara Como ela é pequena, né? Como já tá aí no nome Ela vai conseguir passar aqui, ó Por essa porta que tá aberta E vai cair na farm É basicamente essa a ideia, tá certo? Então eu tô vendo, cara Peraí, eu posso botar essa água aqui Agora não Eu tenho que fazer mais uma plataforma Aqui pra baixo Eu vou pegar essa água aqui, ó Só por enquanto E vou usar pra tecer mais ainda É uma farm bem antiga, cara Acho que todo mundo deve conhecer aí no YouTube, né? Pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte, ó Exatamente esse bloco aqui, ó É o bloco que tá embaixo Aqui no centro Eu vou puxar dois pra cada lado No caso, dois pra cá Dois pra cá também Vou puxar mais dois pra esse lado Meus blocos tão acabando Ih, pessoal Aqui eu puxei três, né? Então eu vou puxar três, então Pessoal, eu tô vendo, cara Que eu vou ter que usar os blocos de neve, mano Vou ter que subir Vou ter que negociar com o senhor Inácio lá Pra eu ter que conseguir mais bloco Aqui já tá indo pro brejo o negócio É por enquanto, cara Eu vou usar isso aqui, ó Vixe, mano Os blocos já tão acabando, véi Que que é isso? Aqui ficou uma marcação da hora, velho Olha só isso aqui Uma cruzinha de cobostone E esse facinho com a neve, cara E olha que nem foi calculado o negócio Tá, eu tenho que passar por aqui agora então, hein? Ixi, agora Ih, é verdade Agora não vai subir pra cá não Eu não consigo Ah, velho Eu tenho que quebrar aqui, mano Então, pessoal Basicamente, cara A nossa farm de vaca improvisada tá pronta É só isso aqui Como vocês tão vendo Galera, como é que isso aqui vai funcionar, né? Não dá pra ver, cara Aqui eu tenho uma pedra Onde a vaca adulta vai ficar, né? No caso, duas vacas adultas Vou reproduzir E aí vão ter os filhotinhos Os filhotinhos, cara Vão cair aqui embaixo E vão ficar presos nessa plataforma No caso aqui, cara Eu coloquei água Mas quer saber? Eu vou tirar essa água daqui Porque como no momento eu não tenho lava Eu acho que não vale a pena Eu afundilar todo mundo em um canto só Porque eu não tenho a lava Seria útil se eu tivesse a lava Pra poder matar os bichos automaticamente Então, pessoal Essa plataforma aqui, cara Que vocês tão vendo É só um quadrado Pra poder ficar as vacas pequenas Até crescerem Eu vou chegar aqui E vou matar todo mundo Essa aqui é a ideia, tá? Então agora, cara Eu tenho que sair daqui de alguma maneira Calma aí Eu acho que eu vou sair por aqui, ó Pera aí, fazer o seguinte Colocar água aqui Pra eu poder subir aqui Tirou Colocar água aqui de novo Ah, não consigo sair assim, não Então vai ser água aqui, ó Água aqui Coloca bloco E já era, galera Minha missão aqui agora É pegar duas vacas E colocar água aqui dentro E se você não entendeu O que eu falei Você vai entender aqui agora, meu querido Só que primeiro Eu vou tirar um cochilo Que eu tô com sono E como eu sei, né Que colocar a vaca aqui Nesse buraco é muito chato Eu vou criar aqui, ó Uma armadilha Que nem armadilha, né Você faz um corredor aqui, ó Ela cai com mais facilidade aqui dentro Tá, então agora, mano Tem que chamar as vaquinhas pra cá, velho No caso, só as vacas normal, né Essa aqui com cogumelo, não Será que eu consigo tirar uma vaca daqui? Beleza Uma já saiu Ah, o lobo saiu junto, cara A vaquinha sai, sai, sai Ah, não, porco Fica, fica, porco Ah, velho Tá, beleza Depois eu coloco o porco aqui dentro de volta Vai, vaca Sai, só uma, cara Por favor Ah, não quer sair, pessoal Não quer me obedecer, não Opa, tá saindo Beleza, saiu Acabou de sair outra vaca Por enquanto eu vou quebrar Essas cercas aqui, ó Porque isso não pode me atrapalhar Isso aqui eu vou colocar bloco também, né No caso, bloco aqui assim, desse jeito Então agora minha missão, cara É o que? Ela tá indo sozinha Pera aí Vou ficar com o trigo aqui na mão Aqui desse jeito Ela vai me seguir, ó Vem a cá, vem a cá Ela tá vindo Só que essa aqui também Eu vou ficar empurrando ela aqui, ó Até ela conseguir passar por esse corredor Desse jeito Ela vai cair aqui no buraco Vai, vaca Me obedece, por favor, cara Entra aqui no corredor Isso, tá entrando Beleza Ela vai cair no buraco Cai, cai, cai Caiu Beleza, uma já caiu Só falta essa vaca aqui agora, hein Bora lá, vaca Obedece, nós Entra no corredor Vai, cara, por favor Quase E foi Beleza, pessoal Ela vai andar E, 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 e Beleza, caiu E começou a pular Como eu falei, né Eita, cara Esqueci um detalhe Que é o seguinte, pessoal Eu não posso deixar isso aqui assim, não Porque corre o risco, né De eu cair aqui E ficar preso junto com elas Então, por isso, cara Eu vou precisar de um pistão E um meio bloco Ou pode ser um pistão e uma cerca também Eu acho que uma cerca fica melhor, né Fica mais Então, por isso, cara Vamos escolher aqui, né Essa possibilidade Que é de sem querer Cair na farm E pra poder fazer isso, cara É muito simples Eu vou colocar aqui, ó O pistão Primeiro eu vou colocar aqui Pera aí, não Primeiro eu tenho que colocar a cerca Eu vou colocar aqui, ó A cerca nessa altura Eu acho que nessa altura aqui tá da hora Vou colocar o pistão aqui Mirado na cerca Desse jeito Assim E agora é só ativar o pistão Por aqui, será que vai? Ixi, pera Tem que quebrar a porta Tá Desse jeito, galera Eu não caio mais aqui, né Não corre o risco Eu posso encostar aqui, ó Que eu não vou cair Beleza Então agora, como eu falei, ó É só chegar aqui com o trigo Bora alimentar as vaquinhas Clica aqui, ó Clicou em uma Clicou em outra Beleza Elas vão começar a reproduzir E, ó Beleza, conseguiu a conquista E vai aqui, ó Fazer as vaquinhas reproduzir E com isso, cara O filhote dela Deve ter caído aqui embaixo Só que eu não tô vendo danado Cadê esse filhote que eu não tô vendo? Pessoal, algo de errado Não está certo aqui, rapaz Será que o filhote ficou preso? Ou será que ele ainda não caiu? Quer saber? Eu tenho que ver isso aqui, cara Eu vou tentar descer com água Pra ver melhor Ih, ué O filhote que é o mesmo, não? Cadê o filhote, cara? Ih, galera O filhote tá preso aqui, mano Deixa eu mostrar o trigo Ele vem Vem cá, filhotinho Vem cá, filhotinho Galera, o filhote ainda não caiu, cara Mas eu tenho certeza Que daqui a um tempinho ele cai Não é possível que ele vai ficar preso aqui pra sempre Ih, galera Peraí, peraí Eu tô achando, cara Eu fiz isso aqui na altura errada, mano Eu tô achando que esse bloco aqui Devia estar um bloco mais pra baixo Eu tô achando que é isso, cara É, pessoal Tô achando realmente que é isso, mano Então, peraí Eu vou ter que fazer essa pequena modificação Só que agora eu não posso perder as vacas Ixi, velho Mais um desafio aqui pra nós Tá, eu vou tirar essa água aqui, ó Eita Eu peguei foi leite, mano Que isso, velho Eu quero a água, eu quero a água Peraí Beleza Consegui tirar a água Então as vaquinhas tá tudo aí, tranquila Não vai conseguir cair Mas só abaixa Ixi, agora eu fiquei na dúvida Mas tá, vou abaixar um bloco Vou colocar bloco Beleza, o filhotinho caiu Então aqui vai ficar mais fácil pra mim Aqui agora essa parte O filhotinho já fez a parte dele Que foi cair aqui embaixo Só vou quebrar aqui, ó Beleza, as vacas caíram onde eu queria E aqui em cima Não, é só colocar água aqui agora É verdade Vamos colocar água aqui, ó Beleza, as vacas vão começar a pular Eu acho que era só isso, cara Eu acho que era só isso Tava atrapalhando E essa aqui eu tenho que colocar mais baixo também Isso é verdade E essa parte aqui, mano Eu vou fazer com pistão Porque vai que eu faço a besteira As vacas fogem Tudo bem, isso tá aqui, ó Primeira portinha aberta E vai ser assim, mano Ainda bem que eu trouxe esse pistão, cara Parece que eu tava adivinhando aqui o negócio Ah, não, velho A vaca... Nossa, mano Ah, velho Eu coloquei na altura errada, galera Meu Deus do céu Tá, beleza A gente vai de novo A gente vai fazer aqui de novo Meu Deus Eu falei que ia fazer besteira, né Não falei? No caso, nem foi isso, mano Deve que faltou o bloco aqui, ó Ixi Lá eu vou pegar essas vacas E colocar aqui de novo Vai, tudo bem A gente consegue fazer isso Ah, meu Deus do céu, mano O que aconteceu aqui, velho? É, por que a vaca... Ah, não Mas por que a vaca caiu? Ué Eu deveria ficar preso aqui Ah, eu não sei o que tá acontecendo, não Ah, velho Tudo de novo, então Então, pessoal Depois de um tempinho Já tô aqui de volta E, cara A nossa farm já tá funcionando Ou melhor, né Nossa meia farm Isso aqui não é farm de verdade, não Mas, enfim Pessoal, pra isso aqui poder funcionar, velho Eu tive que fazer algumas mudanças Que foram as seguintes Como dá pra ver aqui o piso Eu não tô usando mais neve Tô usando madeira Só que isso aqui, cara Não é bloco de madeira de verdade E sim meio bloco de madeira Galera, o que que tava acontecendo aqui, meus queridos? Como dá pra ver aqui, ó Agora eu tô usando o meu bloco E desse jeito, cara A vaquinha pequena Ela consegue passar aqui, ó Por debaixo do meu bloco E a vaca pequena E a vaca grande Continua presa E também aqui, né Eu coloquei essa tropidó A vaca pequena tenta andar Cair aqui E cair aqui embaixo Então, galera É esse sinal que tá funcionando, cara Aqui eu tenho vaca adulta E aqui eu tenho a vaca pequena Como dá pra ver Será, cara Eu consigo alimentar ela aqui agora? Se eu não me engano Eu não alimentei ela faz nem muito tempo, não Será que já dá pra alimentar de novo? Ixi, pior que nem dá, galera Tem que esperar um tempinho aqui, mano Mas, enfim Como dá pra ver O negócio já tá funcionando, cara Então agora, pessoal É só esperar aqui, ó Essa cena vai crescer E pra falar a real, mano Vou começar a alimentar elas aqui agora, né No caso de não dar as crescerem Porque assim Vou produzir mais rápido Vou ter mais vaca E vou ter carne infinita Aqui no apenas um bloco Então, mano Essa aqui foi a nossa farm Como dá pra ver Como eu falei, cara É uma farm bem simples Não uso nada de redstone Eu não tô usando, cara Porque eu não tenho lava Porque se eu tivesse Ia ter o matadouro automático Aqui da farm, beleza? Isso aqui, cara Vai acontecer Num próximo episódio Então, mano Se você ainda gostou dessa farm E também desse vídeo Por favor Já deixa o like Que é muito importante Também se inscreve Aqui no canal E não se esquece, hein Tão saindo dois vídeos Todos os dias Um vídeo ao meio-dia E outro vídeo às 18 horas Beleza? Então, é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui!